Eu tô sabendo que a picada da Johnson & Johnson chegou no Brasil e eu quero atualizar vocês sobre o que aconteceu com ela aqui nos Estados Unidos. Essa picada, JJ, ela foi pausada aqui nos Estados Unidos por um período de tempo porque ela estava causando trombose, inclusive a pessoa morreu com trombose. Então, eles suspenderam para fazer mais estudos, tá? O FDA, que é o órgão do governo aqui, e o CDC, eles suspenderam, recomendaram suspender o uso dessa picada. Aí, o que acontece? Passou um tempo, voltaram a aplicar a picada. Só que ninguém queria tomar a picada. E aí, a picada começou a estragar. Começaram em fevereiro 8 de 2021, pra vocês entenderem, tá? O órgão FDA fala para a JJ jogar fora 60 milhões de picada porque estava com problemas de contaminação. Isso aqui aconteceu em fevereiro. Quando chegou, eu acredito que foi em março ou abril, não lembro bem agora, tá? O FDA, ele suspendeu a picada, né, pra revisão. E aí, dia 23 de abril, voltaram a aplicar. Então, tá aqui, ó, no site do governo FDA. FDA and CDC tira a recomendação de pausa na picada de JJ após a revisão. Então, voltaram a aplicar. O que aconteceu depois? Pessoas não estavam tomando a picada. E aí, as picadas começaram a estragar. Estados avisam que as picadas da JJ podem expirar logo. E aí, a Casa Branca recomenda que eles consultem o FDA. E, gente, a picada, ela iria vencer dia 23 de junho. Mas, de repente, o FDA aparece e ele estende a data de expiração, tá? Ele estendeu pra mais seis semanas pra frente após os estados alertarem que as picadas iriam vencer. Então, olha só. Extra seis semanas. Tá vendo? Deram aí mais seis semanas pra frente. E aí, com essa novidade, né, que é a picada vencida do dia 23, mas eles estenderam a validade dela, o que é que eles fizeram? Os Estados Unidos irão doar diretamente 3 milhões de doses de vacina da JJ ao Brasil. Bonzinhos, né? Então, eu te pergunto. E aí? Você acha isso normal? Então, eu te pergunto.